Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de filme aqui no canal, é dia de falar de Oscar. E antes de começar, só queria te lembrar a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha feito isso e você goste de saber de filmes, de livros. E hoje a história é Oscar e eu tô indo aos poucos assistir aos filmes que ainda estão em cartaz. Na verdade, todos voltaram a ficar em cartaz com essas indicações. A melhor filme do ano. Então eu tô aproveitando isso pra assistir e acabei de chegar do cinema e fui assistir em 1917. Esse filme do Sam Mendes que fala de guerra, é guerra e drama. Enfim, você tem que gostar dessa temática pra se interessar por esse filme. Vou dizer que eu fui com uma expectativa um pouco baixa pra ele, não esperando tanto assim. E de repente foi uma excelente surpresa. Então, aqui eu não gosto muito de falar quem ganha, quem não ganha o Oscar, porque isso é uma outra questão. Ganhar o Oscar vai além da qualidade do filme. Enfim, é mais uma questão política muitas vezes do que o filme ser bom ou não. E nesse caso, então, eu não sei, mas eu diria que ele é um forte concorrente, porque foi muito bem feito. Então, a gente tá falando de guerra, de Primeira Guerra Mundial. A história em si, ela é simples, né? Conta de dois soldados que são mandados numa missão muito especial. Eles têm que cruzar uma distância que não é muito grande pra levar uma mensagem pra um outro batalhão inglês, pra que eles não façam o que eles estão planejando, né? Eles imaginam que os alemães saíram de uma determinada região e eles estão planejando um ataque pro dia seguinte. Só que a informação foi plantada pelos alemães, então eles estão lá sim. E se eles fizerem esse ataque, é um ataque suicida, né? E 1.600 homens vão morrer fazendo isso. Só que as comunicações telefônicas foram cortadas, não existe como os oficiais que sabem dessa informação avisar a esse batalhão que tá preparando o ataque. Então, os oficiais decidem por mandar dois soldados atravessarem essa distância, que inclui atravessar a terra de ninguém e a parte dos alemães, né? Dominada pelos alemães, pra levar essa mensagem. E eles escolhem um soldado, né? Um cabo, que é muito bom na leitura de mapas. E não só isso. O irmão dele tá nesse regimento que vai pra sua missão suicida no dia seguinte. Então, ele tem aí motivações pra realmente levar essa mensagem suicida, né? Porque pedir isso é um pouco pedir pra que eles se matassem, levando essa mensagem pra esse outro batalhão. Enfim, o oficial pede que ele escolha um amigo dele pra essa conversa que eles têm. Então, ele pega o amigo dele. Ele nem sabe o que é. Ele acha que é uma coisa simples que vai ser pedida pra ele. Mas aí, o cara explica toda essa situação. Enfim, e eles saem. É o dia 6 de abril de 1917. E eles têm até o dia seguinte pra chegar no local, né? O ataque tá planejado pro dia seguinte. Então, o amigo fica meio desesperado e fala, Não, vamos lá à noite quando a escuridão pode nos proteger, coisas do gênero. Ele, não! Ele tá desesperado. Ele já sai correndo. Porque o irmão dele vai morrer se ele não fizer isso, né? E aí, começa a travessia deles, né? Passando primeiro ali pela trincheira britânica. Entrando na terra de ninguém, né? Você cruza o arame farpado. Entra esse termo terra de ninguém. É típico da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de trincheiras. Que é esse espaço entre dois campos inimigos. É uma área que nenhum dos dois domina. E onde a batalha, muitas vezes, acontece mesmo. Então, é um lugar terrível. E eles cruzam esse pedaço e entram no terreno inimigo, no terreno alemão. Eu comecei assistindo e não percebi uma característica logo de cara. Mas, aos poucos, eu fui vendo e falei, Nossa, tem alguma coisa na imagem que é diferente. E o que era, né? Eles fazem, num plano único, uma tomada única, uma câmera como se fosse uma terceira pessoa. Então, estão os dois soldados e essa câmera que acompanha todo o movimento de forma contínua. Não tem cortes. E, para fazer os cortes, é claro, o filme tem uma duração e precisa ser feito o corte. Eles usam um truque, como uma árvore, por exemplo. A hora que ele está passando por trás de uma árvore, ele corta o filme ali para poder fazer a substituição. Ou seja, eles ensaiaram seis meses. Ensaiaram, 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 porque as tomadas foram contínuas. Não é várias câmeras e edição acontecendo. Não! É uma imagem contínua. E essa ideia o Sam Mendes não teve do nada. Ele usou a ideia do Alfred Hitchcock, em Festim Diabólico, que já fez isso e é fantástico. Esse outro filme imperdível, que os autores ensaiaram e tudo é feito de forma contínua. É como se você estivesse assistindo uma peça de teatro. Outra característica disso é que a câmera vem muito para a posição dos atores. Ele é um terceiro ator ali. Ele te coloca ali. É mais ou menos essa a sensação. Tanto é que a imagem balança um pouco demais para o meu gosto. Até em alguns momentos eu fiquei um pouco tonta com a imagem, porque eu sou sensível a isso, mas é perfeito. E olha, é um feito do Sam Mendes. Isso não é fácil de se fazer. E ele conseguiu. Bom, não vou aqui contar a história em si. Vocês já sabem qual é o intuito. Eles têm que cruzar esse terreno que não é tão grande assim. Vai levar esse dia e a noite para que eles consigam fazer isso. E aí vão encontrando uma série de loucuras no caminho. Outra coisa que eu destacaria é trilha sonora. De repente tem uns momentos de música que te elevam. Apesar de ser um cenário um tanto tétrico. Outra coisa é fotografia. Ele está indicado a 10 Oscars. Todos nessas categorias. Inclusive a de melhor filme, mas melhor fotografia, melhor trilha sonora, enfim. E olha, é um concorrente duro, porque ele é esteticamente bonito, muito bem feito. A história não tem tantos detalhes, né? É isso, é guerra. Mas tem plasticidade, e tem essa brincadeira com a câmera, que não é uma brincadeira, porque para fazer isso você tem que ser bom. E tiveram que ensaiar seis meses. Então vale a pena ir ao cinema, não é assistir em casa. Eu gritei três vezes durante o filme, porque você é tomado, você está na cena. E quando tem a primeira explosão, foi meu primeiro grito, né? E aí vão seguindo alguns momentos que vale a pena você caprichar na sala de cinema que você vai escolher e assistir esse filme agora que está em cartaz. Então eu acho que é um grande concorrente ao Oscar. Mas isso não importa. Eu acho que se você gosta de guerra, porque essa é a temática, né? Se você gosta de filme romântico, não é por aí, né? Mas se você gosta da temática guerra, drama, e você aprecia cinema, vale a pena, porque é uma reprodução muito boa do que o Hitchcock fez em Festim Diabólico. Então se eu fosse você, eu ia assistir e você vai ter uns bons momentos no cinema, vai dar uns gritos, vai se assustar e vai entrar na história e esquecer da vida naquelas duas horas ali de filme. Então, essa é a minha indicação de hoje. É 1917, uma boa ideia para se ir ao cinema por esses dias. Então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E aí